Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Oh meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Oh meu amor Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Oh meu amor Oh meu amor Doudi Joer 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto